Eu defendo uma postura, para um presidente da área pública, uma postura mais interventiva, mais incisiva, sem que for necessário, porque ele tem meios para atuar e não pode ser apenas um observador. Foi um debate com a indolação, como tinha de ser, entre duas pessoas que se respeitam, mas entre as diferenças ficaram marcadas na postura, na visão e nos objectivos que temos para o país. Isto faz preocupar para os portugueses.